Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Leão ataca Luíde e ele diz Minha Nossa Senhora, que leão enorme! O leão vai se aproximando dele pouco a pouco e ele fica com medo e diz Eu não sei o que fazer nesse momento O leão chega mais perto e morde o rapaz, que desmaia de dor O leão chega mais perto e morde o rapaz, que desmaia de dor O leão chega mais perto e morde o rapaz A gente não vê o rapaz, que desmaia de dor Eu não sei o que que tem a dizer, mas eu não sei o que não sei o que tem O que tem a dizer? A gente não vê o rapaz, que desmaia de dor